O que é a Itália? 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 A preparação está sendo boa, a gente trabalhou praticamente esses dois meses com aqueles que remanesceram da Tala São Paulo e outros que a gente foi pinçar em algumas peneiras, em alguns... O que é a Itália? 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 Eu acho que talvez seja tão importante quanto o profissional você ter um sub-20, ter uma escola, onde você pode dar oportunidade para a gente de Rio Claro, com uma comissão técnica toda praticamente de Rio Claro, e meninos também de Rio Claro que queiram uma oportunidade de jogar futebol em alto nível.